Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme, já... Barão! Você não tem ideia do visual que a gente tá tendo aqui agora no Rio de Janeiro, meu irmão. Aqui, ó, rapaziada da Escola Naval fazendo o seu Cooper, passando ali entre nós e a ponte Rio Niterói, um transatlântico, cara. Mas tão grande, uma bandeira que parece ser da Rússia, que faz com que um container fique parecendo um tijolinho de Lego. E aí, virando pra dentro, Museu do Amanhã, com 300, 400 ouvintes aqui da Band News FM, uma festa, e você como sábado, Barão, bom dia. Fala, Megali, bom dia pra você, pra todo mundo na Cidade Maravilhosa, um lugar belíssimo, né, que foi contratamente remodelado. A gente acompanhou de perto esse movimento, vimos como foi legal esse espaço, vale a pena todo mundo conhecer. Muito bacana, mais uma vez, essa presença da Band News FM, ainda comemorando os 18 anos que tem que ser comemorado com os nossos ouvintes mesmo, né, Megali? Barão, lembra do dia que a gente veio passear aqui no Porto Maravilha? Último dia de Olimpíadas, a gente cansado pra caramba, bom, vamos lá passear no Porto, pô, você não conheceu ainda, vamos lá no Museu do Amanhã, no Aquário, aí descemos, aquele monte de gente, um olhou pro outro, o outro olhou pro um e falou, vamos pro bar. E depois temos a medalha de ouro no Brasil, né? Quer dizer, veio no modo muito específico de falar, mas vimos lá o Neymar batendo pênalti, né? Arrastamos nossas carcaças até o Maracanã. Ô, Barão, o governador da Flórida, como esperado, parece que vai mesmo se candidatar à presidência dos Estados Unidos, né? É, vai tentar, né, Megali? Hoje vai ser feito um anúncio, logo mais, por volta das sete horas da noite, né, no horário aí do Brasil, o Ron DeSantis é o nome dele. E tem um detalhe, vai ser um anúncio feito ao lado do Elon Musk, o dono do Twitter, vai ser feito primeiro ali na rede social. Muita gente trata o Elon Musk como uma versão 2.0 de Donald Trump, né? Mais jovem, tem 44 anos, mas segue a mesma linha populista de direita. É um anúncio esperado, Megali, mas neste momento, nesse exato momento, o Donald Trump ainda é o favorito pra conseguir a vaga dentro do partido republicano. O ex-presidente tem 56%, segundo a última pesquisa da intenção de votos, contra 19% de DeSantis, que acredita na virada, acredita que essa situação vai mudar. E conta, em especial, com a justiça aqui dos Estados Unidos. Trump está respondendo a mais de 30 processos aqui nos Estados Unidos, alguns na esfera criminal, então muita coisa pode acontecer até a decisão do partido republicano. Mas, de qualquer forma, coloca mais um tempero nessa disputa presidencial, que hoje seria entre o atual presidente Joe Biden, que é praticamente o favorito já no Partido Democrata. E essa interrogação, se de fato Trump virá mais uma vez pra Casa Branca no ano que vem, ou se Ron DeSantis, o governador da Flórida reeleito, inclusive com uma margem significativa na eleição do ano passado, vai mesmo ser o candidato republicano à presidência da República do ano que vem, Megali. Esse cara já foi descrito, Ron DeSantis, como um Donald Trump turbinado, né? Mais radical e mais inteligente que o Trump. Confere, Bruno. É isso aí. A versão 2.0 do Trump tem uma série de diplomas aqui, universidades importantes, advogado. Tem já esse espectro importante também de conhecimento de causa, né? O Trump chegou à Casa Branca sem nenhuma passagem política. O DeSantis tem o segundo mandato, está indo muito bem, segundo as avaliações na Flórida, e com essa linha justamente de ser mais radical com questões de gênero, agora complicando a vida de muitos imigrantes por lá com novas leis, aquela briga que a gente já falou aqui algumas vezes com a Disney, enfim, tem um histórico aí que chama a atenção do país inteiro, até do exterior. E vamos ver como é que vai ser essa disputa com o Donald Trump, que é o favorito, eu insisto, ele é o grande favorito dentro do partido, as pesquisas mostram isso. Mas o Trump tem uma série de implicações na justiça. Ninguém sabe, por exemplo, se de fato ele vai poder concorrer na eleição do ano que vem, Megali. Eduardo Barão volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã no Bandirinho de Station. É você, meu caro ouvinte, não saia daí. Depois deste breve comercial tem uma surpresa bem bacana que você vai gostar. Beijo, Barão, até. Beijos para vocês, boa festa, valeu.